Voz do Brasil Olá, boa noite. Hoje na Voz do Brasil você vai ouvir. Brasil tem 100% de cobertura da vacina contra a hepatite A na rede pública de saúde. Correção dos dados da pesquisa do IBGE mostra queda na desigualdade no país. E ainda, estabelecidas regras para avaliar a alfabetização em todas as escolas públicas, urbanas e rurais do Brasil. Estas e outras notícias daqui a pouco, às 7 da noite, na Voz do Brasil, em todas as emissoras de rádio do país. Até lá!